Olá, o programa que te informa sobre as últimas notícias de Laura de Freitas está no ar. A taxa de desemprego em Salvador e na região metropolitana diminuiu entre fevereiro e março de 2017 e passou de 24,7% para 23,9% da população economicamente ativa. De acordo com as informações captadas pela Pesquisa de Emprego e Desemprego, analisadas pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, o número de desempregados foi estimado em 462 mil pessoas, redução de 12 mil em relação ao mês anterior. A Prefeitura de Laura de Freitas suspendeu suas atividades na sexta-feira, dia em que foi realizada a greve geral e protestos contra as medidas adotadas pelo governo Michel Temer, como a reforma trabalhista e previdenciária e a terceirização. Em publicação feita no Diário Oficial do Município, a prefeita Moema Gramacho afirmou que é preciso preservar a integridade dos servidores. A Igreja Matriz de Santo Amaro de Ipitanga, localizada no centro da cidade, recebeu no último sábado uma iluminação na cor azul, em referência à campanha de conscientização do autismo. A iniciativa foi motivada pelos vereadores Miriam Martinez, Luciana Tavares e Isaac de Belpior, e faz parte do cronograma de atividades do projeto Mais Inclusão. Na tarde da última segunda-feira, representantes da comunidade, secretários municipais, vereadores e entidades se reuniram no Centro de Formação Continuada, Eitinga, para discutir o movimento Rios Vivos e a despoluição dos rios que banham Laura de Freitas. O projeto realizará ações visando o desenvolvimento sustentável e integrador da cidade. O programa de hoje fica por aqui. Você pode enviar mensagens, fotos ou vídeos para o nosso WhatsApp, número 99251-9832. Outras informações se acompanham no nosso site, lftv.com.br. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho